A gente está fazendo isso para atrair, e a gente está dando sentido fiscal para as empresas vindo para cá. A gente tem um potencial muito grande. O nosso potencial é preciso, portos, municípios do Brasil creem. Nós temos chegado com o ar, temos aqui o porto do Arraio do Cabo, que é do nosso lado, e a gente está despedindo o porto junto com a Leitano, que estava no Ceará, e temos a rodovia. Ninguém tem risco. Se em qualquer outro lugar ir, você chega pela cidade, mas não tem aeroporto. A gente vai chegar pelos três pontos. Isso é muito importante. Então, eu queria deixar claro para vocês que a Prefeitura Municipal de Cabo Frio não está parada. Nós já conseguimos vários avanços. Porém, a divulgação desses avanços, parecem pequenos, como comparados com os desafios que a gente teve à frente. Porque ainda tem muita coisa para fazer isso. A nossa cidade, ela passou por um abandono muito grande. Ela foi uma cidade, pouco a pouco, e ruim para muitos. Isso, numa alternância de poder, não pode significar ninguém. Quando eu vim na Prefeitura, não fui com esse curso. Cada um sabe da sua responsabilidade e sabe como vão arcar com as suas ações. Então, uma alternância de quase 22 anos entre dois governantes só e o que a gente... Hoje eu posso falar com propriedade de causa. Cada um olhou para o seu próprio livro e deixou a cidade adorada. A verdade é essa. Quando eu fiz algumas coisas muito ágeis, nós fomos no final para a gente tudo de qualquer jeito. E a gente precisava se organizar mesmo. Eu queria aproveitar também. A Secretaria do Arno Público, nós tivemos uma reunião, uma apresentação essa semana. Fomos à cidade de Cotias, São Paulo. Eles têm um sistema de monitoramento muito bom. Muito bom mesmo. Com torta, que roda a câmara em 360 graus. E com reconhecimento facial. Além de feridos de passagem que tiveram, foi cortado, já recolhendo. Conseguindo agora. Um negócio muito bacana. Muito bacana. Antes de ter uma apresentação, vou convidar a CIA, o Vejo, a Sociedade Civil Organizada para fazer essa apresentação. Hoje, hoje, dia 12 de abril, eu não tenho condição, viu? Esse erro é força de expressão, tá? A Prefeitura não tem condição de assumir essa segurança sozinha. A não ser que a gente consiga desbloquear. Esse recurso foi bloqueado. E que determinante. Eu tô agendado. Com ministro do Supremo do Norte do VV, vocês conseguem desbloquear. Que houve um erro nesse precatório. Que foi juros sobre juros. E não podia ter calculado juros sobre juros. Mas, justiça, a ordem dada é a ordem dada. Depois, a gente vai... É, tá com recurso. Então, nós fomos à Brasília. A Câmara de Aviso chegou à Brasília, também, para poder tentar entender essa situação. A gente tem que comprar recurso para trazer para cá. Se conseguir, a Prefeitura vai arcar com isso. Mas eu quero mostrar a importância deles para a sociedade civil organizada. Porque ninguém... E aqui eu tenho delegado, um representante, um batalhão, que muito nos tem ajudado. Muito nos tem ajudado. Para que a gente possa fazer segurança. Ninguém visita um local que não tem segurança. Ninguém vai passear na rua. Ninguém vai passear lá na Sílvia. Ninguém vai passear neste local. Primeiro, quando eles perguntaram, porque Rio de Janeiro havia indido, no mundo inteiro, como uma desgraça. Você não pode sair na rua, demorando seu cordão, dando seu relógio, bota o relógio na sua boca. É uma coisa horrível. É uma coisa horrível. Então, eu não tenho segurança. Eu levei só o que tinha de munido. Talvez você não saiba, que tem um vídeo institucional que passei para 29 delegações. Na esquina. Até a delegação do Canadá estava lá. E começa o vídeo. Você viu? Pela voz de quem? Vocês fizeram isso aí. Então, vamos ver o fundo. Nesses oito meses foi o único momento que eu tive de felicidade. Estando com esse vídeo, sabe? Porque o crédito foi só paulado na cabeça. Foi o último vídeo da Tiva Alegria. Foi quando passou um vídeo. Um teatro imenso na esquina, cheio de delegações. Não sei se a pessoa vai ficar calma. Eu me senti, ou brasileiro, ou capofenense. Aquela história que a gente, brasileiro nos diz, nunca é mais ou menos isso. Eu me senti a emoção que eu senti naquele momento. Fora isso, não quero fechar a palavra. Mas, a gente está trabalhando nesse sentido. Tá? Vou convidar, não sei se nós vamos mandar um ofício, um convite para cada instituição, para que o compareço a gente possa mostrar esse ruadeiro de segurança. Que vai integrar a Polícia Militar, vai integrar a Polícia Civil e a nossa Guarda Municipal. Mas, acredito que até o final do mês, comecei no outro, a nossa Guarda Municipal, que eu peguei em situação assim, decorável, hoje se apresenta melhor, como informe melhor, vai ter suas viaturas. Nós tivemos recursos do fundo de meio ambiente, que vão ser comprados alguns padecidos, lancha para fazer a fiscalização da Guarda Marítica, e quatro, quatro caminhonetes, juntar a ação também para poder, o pessoal da, o coordenador de reforma fundiária, que é muito baseado na nossa região, para que a gente possa analisar, conforme a gente vai estar, parte de procurador, parte da Boca Barra, essa região a gente precisa fiscalizar, para manter invasão. Porque, senão, vai fabelizando. E aqui eu não estou com a palavra de outro município, não. É só você entrar com esse guia monte alto ali, que você cai de um quadrado. Tudo invasão. Eu tenho hoje o segundo distrito de Itamôio, que tem em torno de 95 numuradores fixos, e a nossa arrecadação de IPT1 com eles, não chega a 500 mil reais por ano. Não precisa ir longe, na praia que foge, vai gastar em trás da região? Isso. Ninguém paga nada. Ninguém paga nada. Então, nós vamos começar a fazer a reforma fundiária, o geoprocessamento, aqui na Vila do Sol. Nós vamos dar o título de RGRI, e essas pessoas vão começar agora. Tiremos custos dos funcionários da prefeitura, e essas pessoas vão ter o seu direito reconhecido, é o seu registro, e vão pagar imposto por isso. É bom para eles, eles também querem isso. Eles invadiram o do mar de 50 anos, e na realidade, não tem nenhum momento que ninguém possa deixar aqui, não tem nenhum momento que ninguém possa deixar aqui. Eles querem isso. E vamos fazer o setor. Então, é que nós estamos localizados lá, na Vila do Sol, por parte do Jacaré, tá? No bairro do Jacaré também, todo mundo é pósforo, não paga nada. Nós temos que fazer o setor. Estes projetos que já não conseguirem. E afim, já temos que tomar na minha informação a área que é, se você já me perguntou em vocês, que a gente está aqui, pode legalizar com a taxa bem baixa. E é realmente justamente isso, não estou de problema. Eu sei, eu sei que é isso, mas já tem um grupo dentro da prefeitura, trabalhando só nesse setor, para que a gente possa ver a arrecadação, e essa arrecadação também é a minha universidade. é só para vocês terem a ver, vou dar um exemplo, os nossos hospitais, por exemplo, eles não arrecadam nada do Ministério da Saúde, se opera, você evite RH, a gente recebe por isso, no suíço, recebe nada, porque não tinha nada organizado, nem mandava nada do Ministério da Saúde. Tamanha era o escasso e a falta de família minha, de administração do nosso município. Então, a gente está empenhado, com certeza, vocês podem ter certeza do seguinte, a Prefeitura do Municipal de Cabocinho, hoje, pode ser vista como uma parceira, a gente tem procurado facilitar a vida do empresário, aqueles que querem se estabelecer no município, aqueles que já estão estabelecidos no município, a gente acabou com um modelo perverso, que era de cidadão e cidadão e cidadão. O grande empreendimento imobiliário aqui na UGIVA, já está toda tomada, a Prefeitura já aprovou na CPI, que vai ser a Marina, que vai ser, depois, vou voltar aqui à minha infância, depois da Marina, é o maior empreendimento imobiliário da nossa região. Nós vamos atrair pessoas com um poder aquisitivo muito alto para cá. E a Prefeitura não botou nenhum empecilho pelo contrato. A gente está hoje com uma vici, com uma casa que levava de nove meses ao ano, nós já estamos chegando a dois meses, três meses para liberar. Então, vamos chegar a 15 dias, estamos informatizando tudo isso. Eu gostaria muito, desculpa, que o senhor, a Prefeitura, no caso, olhar com muito carinho aqui para a nossa rua, porque nós estamos em uma grande fonte de empresas. E assim, não tem documento, a gente tem que mandar embora, desse jeito, entendeu? Aí fecha a loja, agora eu estava começando com outro colega aqui, aí eu tinha três lojas, fechei uma, fechei outra, talvez feche outra, disse, ah, está desse jeito. Então assim, eu sei, para a gente também é. Então assim, nós temos muitos, tem muitos empregos aqui. Então assim, nós geramos muitos empregos. Aqui é a questão de, de fundo, relativamente à nossa pessoa. Portanto, nós, como toda a cidade, temos uma sensibilidade. E o que é que acontece a sensibilidade? Somos invadidos, somos invadidos por ambulantes, que vão convivir que estejam na xícara, vão convivir que estejam no setor, não pagam impostos senhores, não pagam os estrangeiros. Quer dizer, nós temos aquilo a todo, mantemos os nossos funcionários, e se o prefeito era o governador, não há uma pessoa que as lojas estão portas abertas. Não é? Esse é um dos grandes problemas. Nós temos, naturalmente, um círculo talvez mais fechado, ou depois não sermos vítimas de alianças, como eu fui há dois anos, depois, o então prefeito Mendes decidiu acabar com o governo Tamar na Praia. Eu e o secretário mesmo de então, o perdão da professora, fomos para trás, fazemos enquanto, eu recebi uma certa aliança. Também, como já tenho 60 anos, morreram hoje ao amanhã. Mas a questão é importante. Nós precisamos, de facto, olhar isso com bastante carinho, e uma vez que nós somos da capital Moda Praia, do Estado de Rio de Janeiro, nós temos que defender isso, nós temos responsabilidades para mantermos o capital Moda Praia. Portanto, essa arma, a prefeitura ajudar-nos a acabar com a venda da Moda Praia na Praia. Isso, para nós, era importante assim. Isso via nos eventos escolhentes. Tiremos eventos escolhentes, nos eventos das pessoas, e temos um problema que queríamos pedir ao prefeito. O prefeito tem-se, sem dúvida, porque eu queria deixar bem claro aqui isto. Duas coisas que não pedi para resolver milhavelmente. Uma foi a da cidade, portanto, eu estou de grato por isso, e uma outra coisa qualquer que já não foi, o senhor resolveu também. Exatamente. O senhor resolveu também. Eu queria lhe pedir, dentro da vaca, é isso. Eu queria pedir ao senhor, por favor, se a Bernabascha nos ajudasse novamente com uma vaca. Uma vaca. Vou tentar resolver na vaca. Agora eu quero mostrar uma vaca que seja, independente da alta ou da vaca decorada. Isso. E o que é justamente aquela conversão daqui, que essa vaca fosse toda decorada. Se fosse só uma barquinha, se fosse toda com flores, uma coisa diferente, uma coisa atrativa. Mesmo que fosse, flores ativitiais. É, porque todo mundo quer tirar selfie. Todo mundo quer bater foto. Então, isso atrai as pessoas para virem para cá. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Vocês já devem ter reparado que nós temos vários, várias embarcações. Caímos pedaços, empregados no canal. É, tem um cemitério. Então, nós estamos fazendo como uma ação. Já notificamos essas pessoas. tudo com a capitaneira. Mas vamos não cacifar, ao invés do meio do canal. Que era o canal navegado e limpo. Tá? Se vocês já devem ter visto, que é um barco, que é um dentista, 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 que é um dentista. Hoje, a prefeitura tem uma dívida. Aliás, não tem, porque foi tudo feito de boca. Eu recebi a família do Alfredo, dona do Marinho, tá? Foi feito um acordo, né, de boca, que ele poderia fazer a cadeia. Fazer a cadeia, abrir a empresa, pra gente poder pagar, e tudo mais. A gente se lembra, abriu uma empresa, contatado com o fanart, pra poder fazer a cadeia. Eu estou terminando, era 50 ou 40 mil reais por mês. Tá? Se você ainda achava, vai fazer a cena de vida, não tinha nada de graça. Tá? A prefeitura não parrou, ela voltou no marido, né, a balsa, eles tinham funcionários, os funcionários foram embora, entraram na justiça, a balsa, o caminho não tem mais jeito, tá? Tem que ser jogado, dado balsa na carcaça dela aí, queimada, ou qualquer coisa. E ele me apresentou uma dívida lá, de 300 mil reais, de balsa. como que eu vou reconhecer? É, 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 eu esbarro num problema muito grave. Porque quando essas coisas são feitas, sem processo, sem nada, no momento que eu reconheço essa dívida, ela deixa de ser, do gestor anterior, e passa a ser da minha responsabilidade. amanhã, e, se você se lembrou muito bem, a gente está sendo fiscalizado, mas muito, por causa do dia inteiro passado, pelo Tribunal de Rondos, e pelo Ministério Público. a gente assumiu a Prefeitura, que 68% da lei de responsabilidade fiscal, quando a lei só permite, você compreter 51% do orçamento do município, do fundo de pagamento, e a gente assumiu 68%, quase 70% do que a Prefeitura arrecadava, era para pagar funcionários. Olha que louco! E o resto, era tudo feito de bolsa, não vai lá mais pra mim, tudo que ficou certo, a gente foi coletivado, o papel é um negócio surreal, e existe no rádio do mundo. Voltando aqui, queria fazer uma observação, eu queria olhar aqui no rádio do mundo, e fiquei impressionado, 11 horas da noite, o comércio lotado, as pessoas entrando na relógia e comprando, e aqui, sábado, duas horas da tarde, já está tudo fechado. E eu ia falar exatamente isso, porque essa semana, a gente fez esse comentário na reunião do pessoal da diretoria da CIR, exatamente para tentar solicitar ou algum vereador, alguma forma de modificar isso, porque a gente sente falta, principalmente na alta temporada, e não digo nem na baixa não, mas na alta temporada, daquele comércio do centro da cidade, não fechar duas horas, porque quando fecha, você acaba, os turistas ficam meio que perdidos, sem referência, e aí também, muita gente também debatiu aqui, para deixar claro para o senhor, a falta de informação da gamboa do lado do ar, então ninguém sabe onde é a gamboa, a porta que tem informativa, que é aqui na ponte, na descida, ela está toda pichada, está toda pintada lá de pichadores, de vândalos, então que eles gostariam que essa placa fosse trocada, se quiser uma parceria com a CIA, a gente faz, com os empresários, pode, pode. Como a gente não tem recurso, eu tenho procurado fazer convite, uma caixa econômica, inclusive, nós vamos fazer a reforma, todinha da União de Barroso, que vai ter o forte em cima de tudo, verdade, pavimentação, combinação, também, 30, 40 reais, e a caixa econômica entra com 3 milhões e 400, ok? Eu fiz uma parceria, com relação às provas, porque, eu não sabia a falta, da reunião aqui, se não eu teria trazido, o secretário de planejamento, o secretário de turismo, que também, seria importante estar aqui. Não, mas eu sou bem, eu chamei o Felipe, ele disse que não podia vir. Eu não sabia. Eu chamei também, meu meio ambiente, disse que não podia vir, de postura também. Mas eu agarrava ele, eu tenho testura de mim, vai ficar com ele, eu tenho testura de mim, Eu não sabia a falta, porque eu fiquei sabendo, era quase, quase, na altura da tarde, quando chegou pelo pai. Estou tentando, contato com ele, já tem uns 4 dias. E aí, o que que acontece? A gente fez uma parceria, com a caixa econômica, já assinamos o convênio, esse convênio, funciona da seguinte maneira, a prefeitura vai entrar, com 10 mil reais, a caixa econômica vai entrar, com 280, nós vamos trocar a sinalização, essa sinalização, vai ter um QR Code, onde a pessoa vai encostar, o seu telefone celular, que vai estar, restaurante, hotel, rua, biquíni, papapá, é um troço, não, que é uma modernização, que o turista, de qualidade, gosta, vai chegar na placa, vai encostar, vai aparecer, tudo no celular dele, e isso, lá fora, no Brasil, já coisa, já faz, a gente está aqui atrasado, onde já vai trocar, tá? Conseguir também, fazer uma parceria, com a caixa econômica, não tem nada a ver com vocês, é possível, só entender, entender, porque, a comunicação que eu tenho, sou eu mesmo, eu e Deus, é, lá, no Jardim Esperança, aquele, poliesportivo, Vivaldo Barreiro, Vivaldo Barreiro, tá tudo de verdade, aquele, restaurante popular, que nunca foi, tá tudo, roubado tudo, então, nós fizemos um, com a caixa econômica, nós vamos tentar, com uma coisa partida, pequena, e vai ser, todo, refeito, do poliesportivo, pra trazer, um, um esporte, uma atividade, e tirar essas crianças, da criminalidade, que estão sendo cobiçadas, toda hora, pela criminalidade, então, a gente, tá fazendo isso, com o vejo, pra caixa econômica, tínhamos alguns, empecilhos, porque, foram, transformados,